Nothing more for you Temo prazer de entrevistar hoje aqui o vereador do Vazagre, meu amigo Jaro Neto, que tá aqui também participando, veio curtir aqui juntamente com a sua esposa, né Jaro Neto? O que você achou aqui da, podia falar aqui da Vila Cortez, aqui do nosso amigo Fernando Cortez? É, é muito bom esse espaço aqui em Vazagre, primeiramente quero parabenizar você, João, que é meu amigo pessoal, com esse programa maravilhoso, que está aqui sempre em destaque nos melhores lugares de Vazagre, Cuiabá Então aqui no Vila Cortez é um espaço muito bom, um espaço familiar e Vazagre só tem a agradecer ao Fernando Cortez e a toda a equipe aqui da Vila Cortez por esse atendimento maravilhoso, esse espaço maravilhoso que é aqui, aqui na Couto Magalhães, né Jaro? Exatamente, eu quero aproveitar e parabenizar, não tive o prazer ainda de entrevistar o Jaro Neto, negócio da pandemia aí, tudo parado, principalmente a vida noturna, né? O Jaro Neto que é um cantor realmente, um cantor excepcional e também teve que parar a sua agenda e tudo mais E eu não tive o prazer de parabenizá-lo por essa vitória que ele teve na vida, pessoal, com a família dele, como vereador aqui por Vazagre E é o começo de uma grande trajetória política, porque a política está na veia, né, dos baracates Então, eu quero te parabenizar, Jaro Neto, desejar pra você boa sorte, uma boa gestão, você como vereador e que você não pare por aí, né? Que venha pra outros cargos políticos, como prefeito de Vazagrande, enfim, que Deus ilumine você, a sua trajetória política e pessoal também Que te dê, acima de tudo, muita saúde, parabéns Muito obrigado, João, quero somente agradecer você por esses parabéns que você dá, até porque você sabe, me conhece, não só eu, como minha família inteira A minha família é baracate, nós já vivemos há muitos anos dessa raiz política, Vazagrandense E a Câmara Municipal com certeza ganhou um presente, que foi uma mudança de 70% dos vereadores aqui que querem trabalhar Que estão numa gestão diferenciada, mostrando trabalho e com certeza é isso que a gente mais deseja É o melhor pra nossa cidade, Vazagrande Vereador Jaro Neto, marcando presença aqui no Vila Cortez, aqui na VG Um local pra você prestigiar justamente com a sua família, vem pra cá, aqui na Vazagrande, na Couto Magalhães Ao lado do antigo Pampulha Show Bar, o pessoal das antigas vai saber Meu amigo Fernando, proprietário, tá aqui realmente prestigiando aqui a sua casa Que praticamente você tá retornando com ela, né Fernando? Ficou há algum tempo parado e agora voltando com Vila Cortez aqui na VG Exatamente, a gente já tá aqui desde 2004 Eu até brinco, né? É sonho Eu cheguei aqui, era três casas, né? Puxadinho, do puxadinho, do puxadinho E eu sonhei, né? Sonhei que tenha uma estrutura dessa aqui Eu desenhei num papel, eu chamei o arquiteto Tem que ver a pandemia, nós tivemos que ficar fechado, 16 meses fechado Eu tive o Covid e aí também Deus falou de novo comigo Ai meu filho, reabre e vamos trabalhar A gente como empreendedor da noite, empreendedor do comércio E sonho em gerar emprego, gerar renda pras pessoas A gente reabriu agora 10 de junho a gente reabriu Graças a Deus, muito sucesso, muita benção de Deus Muito feliz por estar aqui na Várzea Grande A gente tem uma outra unidade em Cuiabá, ali próximo da Arena Pantanal Na Agrícola Paz de Barros Mas muito feliz de estar aqui na Várzea Grande Gerando emprego, gerando renda pro município E contribuindo, né? Pro sonho das pessoas que estão trabalhando com a gente aqui também Isso aí, Fernando Vamos fazer esse chamamento, pessoal da Várzea Grande Pra vir prestigiar aqui, né? O Vila Cortez, você serve pizza, serve Também, eu comi uma picanha maravilhosa Qual que é o cardápio que tem pra galera aqui? A gente tem um cardápio múltiplo aqui, né? A gente tem uma estrutura nova Uma repaginação nova, inclusive no nosso cardápio A gente vai, até brinca Hoje nós fazemos desde uma simples confraternização de empresa Um aniversário igual teve hoje Pode ter uma estrutura pronta ali hoje de decoração Um casamento Que a gente também tá acostumado a fazer A gente realiza o seu sonho em questão de estrutura Tamo aqui pronto Nosso cardápio Pizza Lanches gourmet Saladas Massas Picanhas na chapa especial Porções de peixes E se não tiver aqui pra te agradar O que você sugerir Tamo pronto pra te atender Vamos retornar o endereço Redes sociais aqui do Vila Cortez Vila Cortez Várzea Grande No Instagram Vila Cortez Cuiabá Que é a nossa unidade de Cuiabá O telefone da Várzea Grande 9-9200-4004 E estamos prontos pra receber vocês Vem nos conhecer Tem uma estrutura de playground Que eu costumo brincar Não é um playground qualquer É um mini parque de diversão Pra você trazer os seus filhos aqui É isso aí Traga os seus filhos, sua família Comemore seu aniversário, seu casamento Aqui no Vila Cortez Aqui na VG No programa Variedade Sempre do Vila com a Vida Ao lado do Fernando Cortez Pra você Nothing more for you Vila 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 Cortez